Olá pessoal, bom dia! Então, receitinho de hoje vai ser uma falafinha com arroz. Vamos lá na receitinha? Então, nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de arroz cozido de ontem. O meu está com um pouquinho de cenoura, mas se você não quiser com cenoura, pode ser o brinquedo mesmo, tá? Ou se não, você pode colocar a cenourinha também, se você quiser. Uma chala preta média picada, 100 gramas de beijo picado, uma cebola média arralada no maligoso ou novela, como você preferir, dois dovos cozidos, e como 5 xícaras de alho, ou alho a gosto. Cimera do reino, manteiga ou margarina ou azeite, ou seja, o que você quiser, óleo, aí é o primeiro passo que nós vamos fazer. Então, aqui nós vamos afitar o bacon, eu coloco 4 xícaras de sopa de óleo, eu coloco o bacon para afitar, assim que ele tiver mais ou menos torratinho, nós aperfeiçamos a linguiça também. Então, coloquei a linguiça, já pitei, aqui estava o bacon, né, que eu estava cortando antes, né? Aí agora eu juntei a linguiça e já pituo, né? Agora eu vou retirar essa mistura aqui e vou reservar. Aí eu vou juntar o alho, não, vou juntar 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga ou azeite, como você quiser aí, ou se não, é até o mesmo óleo, né? Aí eu coloco aqui a manteiga e assim que esquentar um pouquinho eu junto o alho. Então, eu coloquei 4 colheres de sopa bem cheia de margarina e o alho. Aqui, aí eu deixo fritar um pouquinho e logo depois eu junto a cebola. Então, eu fritei o alho, aí eu juntei a cebola. A cebola eu cortei em cubos grandes. Você pode cortar aí bem pequenininho, como você gostar, tá bom? Porque eu gosto assim também. Aí eu deixo fritar aqui no fogo baixo. Então, pessoal, eu já fritei aqui a cebola. O arroz é cozido, tá? Não sei se eu falei. Arroz cozido, que é arroz dormido, né? Bom, agora eu vou colocar uma xícara de chá de farinha de mandioca. Tá bem cheia. Então, a farinha é mais ou menos a seu gosto. Eu vou colocar aqui e... E coloca sal também a gosto. E vou vendo aqui. Então, fora do vídeo, eu coloquei mais duas xícaras de chá de farinha. Essa farofa, ela está úmida. Porque eu gosto de farofa mais pra úmida. Aí, se você não gosta, gosta de uma farofa mais seca, você coloca menos manteiga e óleo. Então, agora eu vou com o arroz em temperatura ambiente. O arroz fresquinho, feito da hora, não é muito legal pra fazer esse tipo de farofa não, tá? E os ovos já cortados. A farofa, ela rende bastante, tá, pessoal? Então, se você tiver pouca gente pra comer, você reduz a receita. Então, eu vou acrescentar também a linguiça com o beijo. Você pode acrescentar milho cozido, azeitonas, cenoura ralada, se você quiser. Ó, pimentinha, se você gostar. E mistura. Então, misturei. Aí, eu usei farinha torrada, tá? Ó só, ela fica bem soltinha. Porém, úmida. Então, dá bastante farofa, essa quantidade que eu tô dando pra vocês. Aí, se vocês quiserem terminar com uma cheiro verde, você coloca. O que eu não coloquei, porque o meu cheiro verde está congelado. Mas, vai finalizar, né? Fiquei coloridinho de verde. Tá bom, gente? Então, espero que você goste aí da receitinha. Muito obrigada pelo carinho de todos. Um feliz dia dos pais para todos, para todos os pais. Um beijo carinhoso para todos e até a próxima.